Bom pessoal, vocês viram na aula anterior, no Android funciona perfeitamente Vamos então agora testar isso aqui no iPhone, tá? Vamos testar esse cara aqui no iPhone Pra ver se tá tudo certo, eu já tô com ele aqui Ah, veja que eu tenho aqui, eu vou apagar esse camarada aqui no iPhone E agora vamos testar aqui, tá ok? Vamos aguardar então aqui o processo Vejam só pessoal, mas que beleza, olha aqui ó No iPhone já abriu, botar aqui Neri O nome, ok E gravou, inicialmente não tinha cadastro Agora ele tem um cadastro, aquela mensagem a gente vai tirar Mas olha só pessoal, aqui no iPhone agora estão funcionando isso aqui perfeitamente Isso aqui significa então que está funcionando, tá pessoal? Show de bola, isso aqui, tá ok? Agora sim que a gente sabe que isso aqui tá funcionando Então basta a gente continuar e implementar o e-mail também Certo? Então agora vamos ver aqui, vamos fazer o seguinte Aqui só pra ficar mais claro aqui Vamos colocar aqui a descrição do nome Certo? Ah, agora vou aproveitar pra ensinar uma coisa aqui pra vocês Uma coisa que eu acho muito legal Que é o seguinte, quando tu tem que alterar várias Por exemplo, eu quero mudar aqui pra descrição de nome, né? Então uma coisa que a gente vai fazer É selecionar tudo isso aqui Clicar nesse cara aqui Certo? E tudo que eu fizer Por exemplo, envolvendo descrição Ele vai mudar pra todos Por exemplo, descrição do nome Lá Então fica muito mais prático aí Essa programação, né? Então essa aqui é a minha descrição do nome Beleza? Olha só que legal Bom, muita gente não sabe Então é bom que a gente já vai fazendo Nós temos a descrição do nome E aqui então a gente vai ter Nossa entrada do e-mail agora, né? Nossa entrada do e-mail Então esse cara aqui vai ser o e-mail Ok? Contra o shift C agora pra ele gerar aqui E esse aqui vai ser a entrada do e-mail, tá certo? Veja que nós já tínhamos aqui Uma entrada aqui De... Nós já tínhamos aqui Então pessoal, uma entrada de nome Agora a entrada do e-mail Eu vou aproveitar e vou copiar Tudo esse cara aqui Certo? Ctrl C E aqui a gente vai botar aqui Nessa entrada do e-mail, tá ok? Então, só que Em vez de entrada de nome Então vai ser o e-mail Então esse cara aqui vai ser e-mail Vou selecionar tudo esse cara aqui Nós vamos mudar aqui Descrição de E-mail Certo? Então olha, veja como Como fica mais fácil Quando tu conhece os recursos aí Da ferramenta, né pessoal? Bueno Então é o seguinte O que que nós vamos fazer, pessoal? Quando o cara chamar o nome aqui O cara digitar o nome aqui O cara vai digitar o nome Beleza, beleza, beleza Tá certo Vai receber Se não for aqui Tá Então aqui, ó Se for diferente de vazio Então o que que ele faz? Ele veio aqui Ele veio aqui E mandou gravar Só que eu não quero gravar Esse cara aqui Eu não quero fazer nada disso aqui Porque a única coisa que eu quero fazer Eu quero chamar aquele É a entrada do e-mail Porque só depois que entrar o e-mail Aí que nós vamos mandar gravar Então isso aqui eu posso apagar Certo? Isso aqui tudo eu posso estar apagando Deixa eu dar um ctrl D aqui pra alinhar Então aí o que que eu vou fazer aqui Eu vou chamar agora Esse Descrição do nome E nós vamos ter então A descrição do 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 e-mail Tá certo? Então olha só o que que nós vamos fazer aqui agora Veja que aqui embaixo Aqui embaixo O que que nós fizemos? Nós chamamos A gente chamou aqui o nome Estão vendo aqui? A gente chamou aquele nome Beleza Passamos o nome pra lá Então o que que a gente vai fazer aqui? Esse Esse camarada aqui Nós vamos tirar ele daqui Porque ele vai passar a ser público Público não Toda Toda minha classe aqui Vai ter que enxergar ele Então eu vou botar ele aqui em cima Descrição Ok? Até aqui O ideal seria a gente fazer assim Descrição Do nome Vamos colocar aqui Certo? Para ficar mais claro aqui Para nós Aqui Descrição do Nome Ok? O que ele fez aqui? Esse cara aqui Ele vai chamar Ele vai chamar Aqui Descrição do Nome Né? E ele vai chamar A entrada do nome Ok? Beleza Vai chamar aqui a entrada do nome Então o que que nós vamos fazer? A gente vai copiar esses dois aqui Tá? Contra o C E lá na entrada do nome E lá na entrada do nome Esse aqui Esse aqui Pessoal Inclusive é um exemplo Que tem no próprio embarcadeiro Tá? De uso do Aqui do Input Query Para Android E para IOS Tá? Então Peguei o próprio exemplo deles E agora só estou alterando Aqui Não estou fazendo nada Nada demais Aqui na verdade Tá? Ok? Então nós estamos onde aqui agora? Beleza Então aqui vai ser dito Esse seu e-mail E-mail Então E-mail Aqui vai ser então A descrição do e-mail E-mail Aqui nós vamos chamar Então a entrada do E-mail Ok? Então depois que ele digitou A entrada Aqui do Deu um ok Porque se ele deu um cancelar Não tem como salvar Ok? Então Vamos lá Para a entrada do e-mail E aqui então Nós vamos ter aqui A descrição do e-mail Beleza? Tá recebendo E aqui então Olha só Então aqui O código Por enquanto é automático A descrição Do e-mail Aqui na verdade Aqui é a descrição do nome Que a gente mandou Alterar tudo Antes E aqui é a descrição Do e-mail Descrição Aqui nós temos nome E-mail Certo? Eu quero aqui A descrição do e-mail Beleza? Beleza Então vamos testar Isso aqui agora Vamos rodar aqui Já no meu Android Opa Deu dois erros aqui Vamos ver aqui Que erros que deu aqui Ah tá Aqui deu tipos incompatíveis String com e-mail Como esse aqui é uma string Ele tá pegando aqui Esse aqui é um array Deixa eu ver aqui Ele tá pegando Esse cara aqui Que é um array Ah tá Esse cara aqui Vamos botar aqui É uma string Nossa Ok Esse cara aqui A descrição do nome É uma string Vamos ver lá onde nós temos A entrada do nome Tá Então o que nós vamos fazer A gente vai tirar Esse cara daqui Certo? E vamos fazer com que Essa descrição do nome Receba Esse array Vamos testar Isso aqui agora Tudo é programação Tudo tem que estar Tem que estar Opa Temos mais dois erros aqui Vamos ver aqui Tipos incompatíveis Char com string Então Como nós tiramos Lá do array Então vamos Rodar isso aqui agora Vamos ver agora Tem mais algum erro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu adoro Como dá erro Dá erro É uma loucura Porque aí é Aí que É aí que A gente evolui Opa Fechou o Delphi Rapaz do céu Fechou o Delphi kit Rapaz tinha fechado Não sei o que deu Tudo bem Vamos executar ele de novo Beleza? Já compilou aqui Dite seu nome Tá aqui então Neri Neri Sei lá Arroba alguma coisa Né? Beleza Vamos dar um ok aqui Tá? Beleza Olha Tá beleza Show de bola Pessoal Ou seja Funcionou perfeitamente Esse esquema Que a gente implementou Aqui agora No Android Depois vamos testar Isso aqui também No iPhone E vamos tocar o barco Depois vamos Essa parte Dos iBeacons E tudo mais Mas não adianta pessoal Tudo tem que ser implementado Se eu faço aqui Deixo pronto Só entrego pra vocês Muitos alunos vão me arreglar Por isso que foram Várias aulas Só dessa implementação E na verdade Dá pra fazer mais 10, 15 aulas Só dessa partezinha aqui Com outras formas De cadastro Tá bom? Vou sair agora Preciso jogar um tenizinho No clube E hoje ou amanhã Eu volto pra gravar mais Um grande abraço Até mais e tchau